Jornal Integração Oferecimento BR Super A internet da gente Olá, boa noite Imunização contra poliomielite Em Parade Minas o sistema público de saúde Continua realizando a vacinação As doses têm sido aplicadas também na zona rural Além desta ação, os profissionais da saúde Realizam o trabalho para colocar em dia O cartão de vacinas de muitas pessoas Eleições 2020 Tribunal Superior Eleitoral lança número de WhatsApp Para que as pessoas possam tirar dúvidas A respeito de assuntos envolvendo o período eleitoral E também sobre o dia da votação Ainda hoje eu também te mostro Alta na utilização de aplicativo de transporte Em Parade Minas cada vez mais pessoas têm optado por esta comodidade Que além de ser ágil, oferece conforto e custo-benefício Proximidade do dia de finados Veja os trabalhos realizados no cemitério de Parade Minas Para receber as muitas pessoas que vão ao local no dia 2 de novembro Falando em dia de finados Confira um importante alerta a respeito de quais cuidados são necessários ter Com as homenagens aos entes queridos Espaço para entretenimento e prática de esporte Conheça o clube em Parade Minas Que possui uma das mais bem equipadas academias da região Eu sou Gabriel Capanema E este é o Jornal Integração Desta quinta-feira, 29 de outubro de 2020 Atenção, você que é cliente da Companhia Energética de Minas Gerais A CEMIG Está com contas em atraso para pagar? Se sim, não perca esta oportunidade de renegociar De forma simples e prática as pendências E evitar futuros problemas como corte de luz A companhia realiza a campanha para parcelar os débitos em atraso Mas quem está enfrentando esta situação Não pode perder tempo Afinal, a campanha só vai até este sábado, dia 31 de outubro